esse é o pardinho novato, é 20 de janeiro, esse tem fibra, esse é diferente, outro pardinho diferente, um aparelho de pardos diferenciado, esse é para aqueles que gostam de filhotes de fibra, esse tem fibra e é mais risco, é mais risco e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.